Salve amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes eu peço a você que curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações por gentileza. Vamos lá galera! Atlético e Santos se enfrentam hoje 7 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo para as equipes, o Galo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, 11 pontos à frente do Flamengo, o Flamengo ainda tem dois jogos a menos e o Santos tenta se livrar do Z4 cada vez mais, o Santos que vem de vitória, venceu o Grêmio por 1x0 e o Galo também vem de vitória, venceu a equipe do Ceará. É um jogo importantíssimo para ambas as equipes e o Atlético hoje vai ter o reencontro de um grande ídolo que passou por aqui, a torcida do Atlético vai ter o reencontro hoje com o Diego Tardelli, o Dom Diego do Galo que é um dos maiores artilheiros da história aí do Atlético, hoje defendendo a camisa do Santos. Sobre o time do Galo, o Galo hoje tem os reforços de Mariano, Mariano recuperado de lesão, deve começar a partida no banco, Guga deve ser o titular do Atlético para a partida de hoje. Então vamos às prováveis escalações das equipes, pessoal, começando pelo Galo, o dono da casa, Everson, Hever, Natan Silva, Buga e Dodô, Alan, Jair, Zarate, Nath Fernandes, Keno e Hulk, esse é o provável Atlético para encarar a equipe do Santos hoje. E o Santos vai assim escalar, João Paulo, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, Velasque, Vinícius, Casamacho, Vinícius Assoelho, Jean Mota, Marinho e Léo Bapistão. Esse é o provável Santos para encarar a equipe do Atlético. Jogo importantíssimo para o Galo, o Galo que precisa da vitória para se isolar cada vez mais na liderança. Fala pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau.